Você acredita que sua paciente é vítima da má sorte? Então, vou explicar para vocês o que é a genética. É uma parte da ciência que estuda a nossa hereditariedade. É uma estrutura, uma função de genes, variações dos seres vivos, e através dessa genética é que buscamos compreender os sistemas de leis e transmissão das características das gerações. Então, a genética determina algumas características em nós, os nossos traços humanos, a cor dos nossos olhos, se o nosso cabelo vai ser cacheado ou se vai ser liso, se o nosso biotipo é de ser mais magrinha ou mais rechonchudinha. Mas, quando falamos do melasma genético, temos que levar em consideração os traços herdados, mas não podemos esquecer que nós sofremos alterações com as nossas escolhas. Nós temos em nossa mão uma caneta, e nós podemos escrever o livro da nossa vida. E é muito comum quando a paciente chega nos consultórios, nós profissionais falarmos, afirmarmos que o melasma é genético, principalmente quando ele é difícil. E daí a pessoa já nos dá uma dica dizendo, a minha mãe tinha melasma, minhas tias têm melasma, a minha avó tinha melasma, e a gente já pega e diz, não, então ele é genético, então, infelizmente, é difícil de tratar. Mas essa não é a realidade. A realidade é que a genética, ela é como se fosse uma arma, mas quem puxa o gatilho é o nosso estilo de vida. E esse estilo de vida atende pelo nome de epigenética. Então, o que eu quero dizer é que melasma genético não existe. Em 2003, saiu um estudo do genoma humano, e ele diz que nós somos 15% da nossa genética, só que a nossa epigenética é nossos 85%. E os 15% da nossa genética, que é a nossa arma, precisa do gatilho dos 85%, onde a epigenética manda. Então, a genética são o código de genes, como eu comecei falando para vocês, que nós temos dentro de nós, que faz com que busque os nossos traços de hereditariedade, traços de DNA, traços humanos, como o formato dos olhos, cor dos olhos, cabelo, se for enrolado, se for liso, aqueles traços que fazem lembrar o pai e a mãe, só que todas as patologias, as doenças, as disfunções estéticas, não dependem da genética, mas sim da epigenética. Com o estudo da epigenética, para mim, o melasma fez sentido, fez total sentido. O que é a epigenética? São mecanismos bioquímicos complexos que alteram o funcionamento das células e até traços de hereditariedade do nosso DNA. Então, nós conseguimos, sim, mexer no livro da nossa vida, quando nós mudamos, o que nós escolhemos? Eu quero explicar isso bem detalhadamente para que vocês possam entender e nunca mais digam para o paciente de vocês que o melasma é genético, tá? Então, é como se nós tivéssemos um livro da nossa vida e tudo aquilo que nós escrevemos com essa canetinha que é a epigenética é que vai fazer diferença na nossa vida. Dentro desses 15% da genética que nós temos, que nós temos a predisposição genética e ela existe sim, ela só vai ser ativada se nos 85% da minha epigenética eu o fazer ativar. Eu sempre uso aqui para vocês o exemplo da minha mãe. Meu avô e minha avó eram diabéticos. Minha mãe, se tivesse seguido o estilo de vida dos meus avós, ela seria diabética com certeza, porque ela tinha 50% dos genes da mãe e 50% do pai, totalizando 100%. Então, se a genética fosse realmente verdade, 100%, que a gente acredita que tudo é genética e até 2003 se acreditava antes desse estudo do genoma humano, então nós iríamos ter certeza que ela seria diabética. Olha só, ela seria fadada a má sorte, ela seria uma vítima do destino sem escolha. Quando saiu o estudo do genoma humano, que fala da epigenética, se entendeu que se ela manter hábitos de vida difíceis, é diferente, ela não vai estar fadada a má sorte, ela vai escolher aquilo que ela vai ser na vida dela. Então, o que influencia a epigenética? Todos os hábitos de vida, como alimentação, bebida alcoólica, cigarro, noites de sono bem dormida, as emoções. Tem pessoas que têm emoções doentes e assim como as boas emoções liberam no nosso corpo endorfina, serotonina, ocitocina, as emoções ruins também liberam sobre o nosso corpo toxinas, que afetam o nosso corpo. Então, as toxinas, essas toxinas geradas por sentimentos ruins, por frustração, por preocupação, por falta de perdão. Sabe aquela pessoa que se preocupa com tudo? Nem aconteceu nada, mas ela já está ali na mente dela maquinando que se acontecer, ela vai responder assim. É um desgaste para essa pessoa. Ela gera toxinas. E essas toxinas podem alterar o estômago dessa pessoa, que se alterar o estômago, pode alterar o intestino também. Essas toxinas geram sobrecarga para o fígado. Então, olha que interessante nós entendermos os nossos hábitos de vida. Pessoas que são muito estressadas, que trabalham em ambientes de muito estresse, que vivem em lugares de muito estresse. Então, isso tudo altera a nossa epigenética. E isso não é genético. Isso são escolhas. Isso são coisas que você vive ao longo do seu dia, são seus hábitos de vida e alteram muito sim a sua condição. O sedentarismo, as inflamações crônicas, o uso demasiado de medicações. Tudo isso causa alteração na nossa epigenética. Na nossa epigenética, não na nossa genética. Glicação, quando a pessoa tem muito hábito de consumir açúcares, muito hábito de consumir carboidratos simples, que dentro do nosso corpo se transformam em açúcares. Oxidação, submetilação. Tudo isso são gatilhos que disparado vão dando comandos para que a nossa vida mude. E todos, sem exceção, vão interferir em quem nós somos. Então, lembrando, a genética é a arma e a epigenética é quem puxa o gatilho. Se você não tiver o gatilho, essa arma não vai ser disparada. E esse gatilho é 85% da nossa condição, são os nossos hábitos de vida, que chamamos o nome de epigenética. Música 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 Legenda Adriana Zanotto